Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus. Tivemos um Natal maravilhoso, mas eu quero mostrar para vocês um pouco das minhas flores, como elas estão. E nesse momento, o momento é todo especial para os caldeques. Estou sem flores, quase. Algumas flores sofridas com a chuva, mais um momento para os caldeques. Está maravilhoso. Eles estão crescendo, engordando bastante. Folhas amarelas que não acabam mais, nascendo botões, mas nesse momento não vale a pena vir esses botões, porque eles estão muito sofridos. Eu vou mostrando para vocês aqui e vocês vão ver alguma coisa diferente nas minhas plantas. Mas eu peço para vocês um pouquinho de paciência, que no decorrer desse vídeo eu vou contar cada detalhe para vocês do que eu estou fazendo com as minhas plantas para manutenção. Manutenção e prevenção. Uma vagem aqui, acabei de achar ela, não esperava, porque não é um momento bom para a polinização. Mas algum inseto veio aqui e polinizou. Olha que linda, é de uma flor branca. Essa daqui é uma flor branca. Então, eu vou mostrando para vocês aqui e vamos conversando. Eu estou sem tempo de cuidar. Eu tive visita no Natal. Vou ter visita no Ano Novo de novo. Então, minhas flores estão um pouco abandonadas. Só que como a chuva está muito boa, elas estão crescendo. Que é uma maravilha. Olha que coisa mais linda. Depois do Natal, teve um dia que deu um dia bom de sol, porque agora está chovendo quase todos os dias. Mas lá, eu acho que no dia 26, se eu não me engano, deu um dia de sol e eu vim com uma mangueira, com um jato d'água para derrubar todas as folhas amarelas que tinha com fungos. Mas eu não tive tempo de tirar elas do vaso. Já tem folhas amarelas tudo de novo. Tem botões com fungos. botões picados pelos insetos. Então, é essa situação que vocês estão vendo aqui. Resultado de poda no tempo de chuva não funciona. Olha, não cresce, demora muito. Os botõezinhos, essas daqui, foi as que eu tirei para enxerto. Tirei o material genético para enxerto. Mas, depois, a brotação não vem bonita, não cresce. Então, tempo de chuva, nada de poda também. Não gostei, nem emergência. Não adianta dizer, que foi o caso que eu falei, de fazer enxerto de emergência. Não funciona. A chuva não ajuda em nada. Eu quero fazer um vídeo um pouco rápido para vocês. Pedir para vocês, se vocês puderem, assistir até o fim. Que eu vou falar cada detalhe que vocês estão vendo nas minhas plantas aí. E as perguntas de vocês, eu vou responder com o maior prazer. Essa daqui é a NR12 que eu plantei, eu comprei ela e fiz o replantio no substrato de fibra de coco. Essa é a a riana, que eram junto as duas. Também está na fibra de coco. Está crescendo caldex, maravilhoso, muito bonito. Já floresceu. Já abriu muitas flores aqui. Já acabou. A riana não conseguiu abrir. Saiu o botão, mas como ela é uma flor com camada tripla, com mais de duas camadas, então já é um pouco mais complicada para abrir. Estão crescendo bastante. Os caldex das mudinhas também estão crescendo bastante. Tem caldex de mudinhas aqui que parece que querem saltar fora da terra nesse momento de crescimento que eles estão, que é o tempo que eles gostam muito da chuva. Esse daqui, por exemplo. Então já amarelou muitas folhas e já caíram. Aí eles estão, são mudas novas aqui, quase sem, até lá no final, é muda nova. Então está totalmente sem flores. Os botões estão sofrendo muito. Olha, e eu também estou sem tempo de passar para ficar retirando. Então depois do ano novo, eu vou ter um cuidado especial para elas. mas agora no momento não estou podendo. Estou me preparando para receber visita novamente. E vocês, como que vocês estão aí? Vocês vão passar no novo fora, local público. Muita cautela, gente, a doença, a gente está recebendo visitas aqui, mas com todos os cuidados, porque a doença não acabou ainda. O Covid, a gente sabe que está aterrorizando ainda. Agora está chegando a gripe. Então está um período bem complicado. Mas tem que pedir a Deus que nos acompanhe nessas festas. Pedir a Deus que nos proteja para a gente começar um ano novo. Maravilhoso. Aqui, a poda está atrasando muito a brotação. Aqui mesmo eu enterrei os galhinhos. Esse daqui eu já posso jogar fora. Aí, quando eu enterro galhos assim no próprio vaso, eles têm uma grande chance de pegar. Esse aqui, por exemplo, parece que todos os cinco pegaram. Olha a brotação da poda. Essa aqui desenvolveu um pouco mais. E olha os galhos. Então, já aconteceu muito de eu fazer poda rápida e enterrar os galhos no próprio vaso. Costuma dar certo. Olha aqui, todos os galhinhos. Essa daqui é uma flor amarela. A brotação está um pouco preguiçosa, mas os galhos enterrados aqui já pegaram bem. Olha, não tem muitas flores. Estão com bastante folhas amarelas. Essa daqui é uma uma alaranjada. Deu muita, muitos botões nela. Só que eu estou com problema com ataque de mosca. A mosca, acho que chamam mosca da fruta. Por isso que vocês já viram lá atrás no começo do vídeo. Essa vasilha, olha, deixa eu focar bem na mosca. Olha ali, essa ainda está viva, voando dentro. olha a quantidade de inseto que já caiu na armadilha. Então, esse daqui o pessoal usa muito aquela cola entamológica ou entamológica, alguma coisa assim. Só que a maioria que usam compram pela internet. O ano passado eu já tive esse ataque de um inseto, eles picam o botão recém-nascido. Botãozinho novo, depois que o inseto ou a mosca pica, não adianta mais. Ele não vinga mais. Então, está acontecendo muito isso com as minhas flores aqui. O ano passado eu fiz essa armadilha. Eu corto uma garrafa pet, coloco, faço os buraquinhos na lateral e coloco como se fosse um funil e encaixo dentro do buraquinho. A mosca, os insetos entram por aqui por dentro do funil, vai para dentro da garrafa aqui. Aqui, nesse, olha quanto, não sei se está dando para vocês verem, mas está cheio de mosquinha novinha ali dentro voando, que está na armadilha e não consegue sair. Depois que elas estão ali dentro, elas não conseguem sair. Ali, eu coloquei um suco de copuaçu. O suco vai ser mais atrativo, com certeza. Olha ali, bem na boca do litro, olha. Olha, está dando para vocês verem. Olha, quanta mosquinha, filhotinha de mosca. Então, esses insetos acabam com os botões das rosas do deserto. O ano passado eu fiz isso e não comprei a cola. Esse ano elas chegaram de surpresa agora e como é final de ano a gente sabe que comprar coisa é pela internet. Ainda mais se a gente precisa de ir com urgência comprar coisa pela internet. Tem que ter muita paciência para chegar. Eu vim e fiz logo a minha armadilha novamente. Olha esse botão. Esse aqui é fungos, mas eu tenho muitos que foi picado pela mosca. Olha essa outra garrafinha aqui. Então, como eu sei que o suco de copoassu pode usar qualquer fruta, qualquer fruta que vocês tenham aí que vocês sabem que é muito atrativo para as moscas, sabe que vai mexer com a polpa da fruta na pia. As moscas vão chegar. Eu vou colocar para vocês um pedacinho, um videozinho aqui que eu fiz antes de trazer quando eu estava preparando as armadilhas antes de trazer aqui para as flores eu vou mostrar para vocês. Olha gente, esse daqui é um tipo de armadilha que eu faço para pegar as moscas da fruta que ataca os botões da rosa do deserto e destrói tudo. Eu mal preparei aqui, eu nem levei lá para as flores ainda, as moscas já estão se aproximando aqui, uma garrafa pet cortada dessa forma que vocês estão vendo ali, faço os buraquinhos na lateral e coloco esses funil quando elas entram ali elas não conseguem sair mais, muito difícil algumas sair. Aqui eu estou usando, nessa daqui eu estou usando o suco de copuaçu da polpa de copuaçu que isso chama muito atenção ele é um suco muito atrativo para as moscas então eles preferem ir no suco em vez das rosas do deserto e aí dá sossego para os botões porque eu estou perdendo muitas flores por causa dessas moscas. Aí como vocês viram é dessa forma que eu faço preparo o suco e trago para as plantas e assim mesmo já na preparação as moscas já estavam chegando então elas caem dentro da armadilha e depois elas não conseguem sair e enquanto elas estão focadas no suco elas vão me deixar os botões das flores em paz só que até isso elas já ficaram muito aqui são enxertos que eu também não aconselho a fazer enxerto na chuva esse daqui pegou mas está com muito galinho ladrão que eu tenho que passar com um tempinho tirando aqui esse daqui por exemplo esse aqui é um galho ladrão olha e esse é o do enxerto então o galho ladrão está crescendo muito rápido então eu tenho que passar com o tempo cortando e passando cola instantânea para para não molhar com a chuva e não correr o risco de apodrecer não dar fungos estou com bastante praga nos vasos mas os caldeques olha os caldeques estão adorando a chuva olha o crescimento deles parece que eles vão querendo saltar fora da terra então isso que importa a gente saber que tem parte da planta que gosta muito da chuva então vamos focar nesse dar um cuidado especial para os caldeques e não fazer enxerto no meu caso aqui por exemplo não fazer enxerto não fazer poda não querer induzir floração com adubação porque não vai resolver dar isso aqui não vai adiantar ficar fazendo induzindo floração porque não vai resolver muito não vão florescer se florescer os insetos vão atacar a chuva a chuva vai estragar esse aqui é o último enxerto que eu fiz caiu deu fungo em todos ainda tem um resistindo aqui eu já tirei o plástico dele porque estava muito úmido muito molhado já caiu todos já podei aqui já para não dar fungos tem um aqui ainda mas não brotou esse broto aqui é do do cavalo mas eu não vou quebrar agora porque já já vai chover e eu não estou com cola aqui então não vou refazer porque não vale a pena vou deixar a planta quietinha e tudo que eu vou fazer para ela vai ser cuidar e tirando essa brotação aqui para não ficar broto grande para não ter problema quando eu for enxertar novamente que vai ser só depois de março agora eu não vou mexer mais não adianta porque é isso só então vou só ficar dando manutenção na flor só para os cuidados para não apodrecer só isso que eu preciso fazer aqui nas minhas é fungos é ataque de mosca nessas grandes aqui os caldeques crescendo muito nessas grandes daqui dessa entrada da frente eu não coloquei ainda nenhuma garrafinha com suco nenhuma armadilha para elas mas eu preciso trazer aqui porque as plantas são bem distantes uma da outra então eu preciso de muita garrafinha olha que exuberância poucas que tem mas está aqui dando o ar da graça mas junto com ela as folhas amarelas olha os caldeques parece que está quase explodindo de tão grosso que está olha embaixo da terra ali dentro da terra olha como está crescendo olha como eu falei para vocês no começo da semana eu dei um jato de água nelas com a mangueira bem forte para derrubar as folhas amarelas folha com fungos já tem bastante não fiz a limpeza do vaso ainda não tive tempo mas é isso aí a gente tem que fazendo o que a gente pode como eu passei fungicida nelas para proteger de fungos quando tira o botão sai assim e já fica sarado a pontinha ali então eu não estou muito preocupada porque eu dei uma boa proteção para elas uma boa prevenção para fungos porque não adianta se a gente não tem tempo de ficar passando limpando não adianta insistir ligado estar com n aqui eu queria chegar nessa flor que eu fiz o enxerto de ponteira da flor amarela amarela creme também não me deu muito bom resultado então não adianta insistir fazer coisa no tempo da chuva eu não vou derrubar ele porque eu tô sem cola aqui pra poder selar pra não entrar água mas não adianta ficar tentando fazer fazer coisa no tempo de chuva que não vai resolver então a minha a minha conclusão é que no tempo de chuva a melhor coisa que tem é deixar a planta quietinha ficar dando manutenção pra ela como fungicida inseticida pra acabar com os insetos acabar com fungos quer dizer acabar a gente não consegue acabar eles são mais forte que a gente mas pelo menos prevenir dá uma prevenção pra planta e deixar ela quietinha só crescendo caldeques e folha que é o que mais acontece por mais que cai as folhas mas os galhos estão crescendo então deixa ela quietinha não ficar mexendo com ela não ficar tirando do lugar porque é o tempo de crescimento delas é o tempo que elas estão se dedicando para crescer os caldeques aqui são dois galhos junto que eu plantei deixei os dois galhos junto para as raízes interlaçar e lá dentro com certeza já tem um caldeque bem bonito porque a planta também bem grande então gente eu quero agradecer a vocês por esse carinho que vocês têm comigo eu quero desejar um feliz ano novo pra vocês que vocês tenham um ano novo repleto de alegria saúde felicidade pedi a deus que possamos ter um ano principalmente saúde em nossa vida essa flor aqui ela esse caldeques aqui ela tá nascendo um negócio aqui eu já vi esses dias mas não tinha prestado muito atenção que que é isso que tá nascendo em volta do caldeques aqui ó o outro dia eu fiquei com medo de colocar a mão parecia ser a minhoquinha alguma coisa mas olha que estranho eu tenho que que vim com alguma coisa pontuda para tirar isso daqui porque eu não tô conseguindo tirar com a unha eu nunca vi isso aqui na minha rosa do deserto olha que estranho não tá podre mas mas tá nascendo esse trem em volta do do caldeques aqui que eu nunca vi ai eu acho que eu acho que é por causa eu tenho um coco ela tá montada ela tá sentada em cima de um coco aqui para abrir as raízes eu acho que isso tá acontecendo aqui esse fungo sei lá o que que é fungo bom se for fungo é fungo bom porque não apodreceu o caldeques então eu acho que é por causa do coco que a planta tá sentada em cima do coco para dar essa abertura no caldeques dela mas achei estranho esse negócio que tá nascendo aqui acho que é fungos bom aqui ó outra garrafinha outra armadilha então todas essas todas as armadilhas acho que tem uma semana que eu coloquei aqui pegou inseto e pegou muito então como eu não tinha como colocar a cola mas a gente sempre tem uma solução caseira mais rápida olha esse caldeques deitado a gente sempre tem que ter uma uma solução alguma coisa pra gente fazer rápido caseiro quando a gente não tem produtos em casa então como eu nunca tinha comprado a cola eu sabia que não ia adiantar comprar pela internet na cidade a gente não acha ia demorar muito para chegar então eu resolvi fazer logo essa prevenção com o suco e pegar essas moscas que estão atacando as minhas plantas olha é bem fácil de fazer olha tá cheio de mosquinha ali dentro é bem fácil de fazer aí eu acabo pendurando na própria flor mesmo como a garrafinha é leve e quando a gente tem uma flor resistente com galho grosso assim a gente pode amarrar a gente pode amarrar na própria flor ou deixar em cima do vaso aí faz o tipo de um funil encaixa faz o buraquinho ali encaixa e é a armadilha pronta para pegar elas eu já tenho que trocar novamente esse suco aqui já fermentou mas continua pegando mosca do mesmo jeito então eu quero agradecer a todos vocês pelo carinho desejar novamente um feliz ano novo para todos vocês ficam todos com Deus e tenham um bom dia um bom final de semana um bom final de ano o próximo beijos 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 Vamos lá.